Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean, e hoje eu tô aqui para trazer uma dica para você aí que é dono de um PlayStation 4, é isso aí hoje que a gente vai ensinar como você faz para upar os seus saves aí para a nuvem, é a nuvem, você não sabe o que é uma nuvem? Nuvem é o lugar que você usa aí, praticamente como se fosse um servidor, que você vai poder colocar os seus save games lá, para você não ficar somente no PlayStation 4, porque imagina assim, o PlayStation 4 tem o HD dele, que é onde você salva os jogos, onde você salva os saves, as imagens que você coloca aí no seu PlayStation 4, mas se você apagar aquelas imagens, acabou, não tem mais no HD do PlayStation 4. Mais uma coisa que você pode fazer é upar nessa nuvem, que elas vão ficar armazenadas lá, e daí você pode apagar tudo aí do seu HD principal do PlayStation 4, e essas imagens ainda vão permanecer, esses saves ainda vão permanecer lá nessa nuvem, você vai poder ter acesso a eles ainda, né? Então é isso que a gente vai ensinar vocês a fazer hoje, então bora lá, vamos direto para o Play 4 ver como que a gente faz isso. Então beleza pessoal, estamos aqui no PlayStation 4 e vamos ver certinho como fazemos isso. É muito simples, está aqui no menu, sobe e vai lá naquele clássico que a gente já sabe, menu de configurações, aqui vai ter bonitinho várias opções, você vai descendo até você achar a opção gerenciamento de dados salvos do aplicativo. Clica aqui, você vai ter essas quatro opções aqui ó, dados salvos no armazenamento do sistema, que é salvar dentro do seu HD do PlayStation 4, dados salvos no armazenamento online, né? Que são os que estão salvos já lá na nuvem, e dados salvos no dispositivo de armazenamento USB e upload automático. O que interessa para a gente agora é o upload automático, mas como vocês podem ver aqui, além de você subir para a nuvem, você pode subir também para um USB, só você colocar o USB ali e vir aqui nessa opção, é bem simples, eu não tenho um USB aqui agora para mostrar para vocês, mas é bem simples, você vai clicar aqui e ele vai aparecer para você escolher quais que você quer salvar no USB, você escolhe e pronto, salvou, acabou, não tem segredo nenhum. Mas vamos lá para o que interessa aqui no hoje, que é upload automático, você clica aqui e quando ele carregar, ele vai mostrar aqui, tá vendo ó, tem todos os jogos que eu tenho instalado no meu PlayStation 4 agora, Red Dead 2, Pro Evolution Soccer 2019, Mortal Kombat, Heavy Rain, Street Fighter, Marvelous Capcom, Last of Us, J-Stars e Little Nightmare, são os jogos que estão instalados aqui agora, quando eu clico aqui, habilitar uploads automáticos e pronto, pronto, automaticamente, toda vez que o jogo salvar, ele já vai fazer uma cópia na nuvem, já vai fazer uma cópia lá no servidor da PlayStation aí, tá? Então, pronto, é só fazer isso, cara, não tem o menor segredo, não tem segredo nenhum. A única coisa é que, você está percebendo que tem um símbolo do Plus ali, tem um símbolo da PSN Plus nessa opção. Por que isso? Por que isso? Eu vou mostrar para vocês exatamente agora. O que a gente vai fazer é que a gente vai dar aquela bonita deslogada aqui da minha conta, eu esqueci como é que faz para deslogar, é aqui fazer o logout do PS4, vamos lá, bonitinho, a gente espera aqui fazer o logout e agora vamos fazer o login com uma conta que eu não tenho, a PlayStation Plus, né? Na verdade, peraí, eu preciso fazer uma coisa antes. Então, beleza, fiz o que eu tive que fazer porque eu estava com a minha conta que tem a PlayStation Plus como principal aqui do PlayStation, então não ia funcionar o que eu queria mostrar para vocês, mas está lá, vamos entrar aqui, eu estou em uma conta que não tem da PlayStation Plus, é essa conta aqui do porquinho, ela não tem a PlayStation Plus, eu não comprei aqui para ela, então o que a gente vai fazer é que a gente vai vir de novo aqui em configurações e eu vou mostrar para vocês aqui, quando a gente vem em gerenciamento de dados salvos do aplicativo, o que acontece quando eu clico em upload automático. Quando eu clicar, você vai ver que ele vai carregar e daí ele vai me dar essa bonita e linda e triste, na verdade, mensagem aqui, depois que ele carrega, isso aqui, experimente o PlayStation Plus, você precisa do PlayStation Plus para usar este recurso, então é isso que acontece, galera, infelizmente, para você poder usar a nuvem aqui para você salvar os seus dados, realmente a PSN exige que você compre aí a PlayStation Plus, né? Ele tem aqui, ó, experimente o PlayStation Plus gratuitamente por dois dias, mas não cai nessa não, tá? Porque mesmo que você experimente, você upa lá os seus jogos para nuvem e tal, só por esses dois dias, vou upar o meu save lá para a nuvem e deu, né? Depois eu baixo de novo, não sei o que lá. Não é assim que funciona, porque se você não tiver a PlayStation Plus, você também não consegue baixar esses dados da nuvem e lembra que vai ficar os dados desse dia. Então, por exemplo, eu estou jogando Red Dead lá. Se eu usar isso aqui hoje, vai ficar o save que tiver hoje do Red Dead, tá? Se eu jogar mais amanhã, não, depois que acabar, sei lá, se eu jogar semana que vem, que já vai ter acabado esses dois dias, e eu ir para frente no jogo, ele não vai ficar salvo na nuvem. Então, vai, por exemplo, se eu quiser desinstalar aqui o jogo e tal, quando eu for baixar de novo da nuvem, vai ter aquele save lá daquele tempo atrás, né? Então, esse é o único problema, você tem que ter a PlayStation Plus, eles meio que exigem isso, mas é assim que você faz para upar os seus saves na nuvem. É simples, mas você precisa da PlayStation Plus. Tá aí, vocês viram? Facinho, não tem muita dificuldade, é um negócio bem simples, bem útil também. E é isso que a gente quer trazer aqui para vocês, simplicidade e utilidade, para você não perder nada e não ter nenhum problema com os seus consoles, nesse caso, com o seu PlayStation 4, beleza? Mas, então, é isso aí, essa era a dica que a gente ia trazer aqui por hoje na Joinville Games. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar aquele joinha maroto aqui para ajudar a gente na divulgação. Não esqueçam também de seguir as nossas redes sociais, acompanhar os outros vídeos e também se inscrever aqui no canal da Joinville Games para você não perder mais nada, beleza, pessoal? Então, é isso aí, vou ficando por aqui. Um abraço para vocês e também... Beijo nas nuvens!